Se você é fotógrafo, videomaker, filmmaker, de alguma maneira está envolvido em alguma produção audiovisual, esse convite é pra você. Meu nome é Fernando Tasseli, sou diretor da Mellin, a maior loja de equipamentos em foto e vídeo produção do Brasil. No dia 23 de maio nós estaremos no Rio de Janeiro em um congresso onde iremos reunir as maiores marcas do mercado para apresentar as grandes novidades e tecnologias do mercado de produção audiovisual. Além das palestras, teremos também uma área de exposição onde você vai ter contato com os equipamentos, uma oportunidade para você conhecer e testar as últimas novidades. A entrada é gratuita, para se inscrever pessoal é muito fácil, basta entrar no site do evento merlinholdshow.com.br e fazer a sua inscrição. Rio de Janeiro, 23 de maio, Mellin Roadshow, estou esperando vocês! Rio de Janeiro, 24 de maio, Mellin Roadshow, estou esperando vocês! Rio de Janeiro, 4 de maio, M&A fárm!